Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. 1, 2, 3, FUNKY! Se tu ainda não me conheces, olá, o meu nome é Barbas, para que seja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje eu venho falar-vos sobre a minha wishlist das lojas para esta primavera-verão de 2022, aquilo que eu quero, tenciono, não sabemos se vamos comprar este ano nas lojas. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam então de subscrever o canal aqui em baixo e ativar também o sininho das notificações, deixar o vosso gosto e seguir também pelo Instagram, o meu arroba é barbara__reer, eu sou mais ativa por lá do que propriamente por cá, portanto sigam por lá para não perderem nada. Neste momento eu estou em Lisboa, portanto sigam por lá e acompanhem nos stories tudo por onde eu ando para ver o que é que eu ando a fazer e sem mais demora vamos então passar para o nosso vídeo. À medida que eu for então falando de cada peça, de cada loja, eu vou pondo aqui a aparecer qual é que é a peça para vocês terem uma pequena noção e a primeira peça que eu vos vou então falar é da loja da Stradivarius. Aliás, as próximas peças que eu vos vou então falar que estão na minha lista de desejos são então da Stradivarius, que vocês sabem que é uma loja que eu adoro, não só por ter trabalhado lá e ter estado assim muito pertinho das coleções que iam chegando e ter me apaixonado ainda mais pela loja. De facto já era antes de eu ter trabalhado lá a minha loja favorita, portanto obviamente que ela tinha de estar aqui incluída, portanto a primeira peça que eu vos vou falar que está na minha wishlist e que eu já tenho esta peça mas quero adquirir noutras cores são então os bodys normais que a Stradivarius teve ano passado e que continua a ter este ano. A Zara também teve, foi a Zara eu acho que começou com estes bodys, só que eles eram muito cavados aqui na zona do peito e a Stradivarius veio com uma versão um pouco menos cavada que não se vê o sutiã e eu então adquiri os da Stradivarius e este ano eu quero adquirir mais, nomeadamente o branco porque o meu branco já está péssimo, eu tenho o preto, o branco e um nude, assim um beige, camel, clarinho que é quase da cor da minha pele, portanto toda vez que eu visto aquele body, alguém se vira para mim e diz ai eu olhei para ti de repente e parecia que estavas nua, enfim, não, eu sou só da cor do body. Foi uma má ideia eu acho ter comprado esse body, mas pronto, whatever, tenho de comprar um branco e queria comprar mais cores, eu estou a olhar para baixo porque eu tenho aqui o computador para mostrar para ver as peças e para ver as cores, ele há em verde, há em cor de rosa, há em azul portanto eu queria muito adquirir o rosa e o azul, eu acho que são super jeans, portanto mais uma ou outra cor eu quero adquirir deste body e é então a primeira peça da minha wish list. A próxima peça da minha wish list é esta blusinha branca aqui, eu quero adquirir assim uma blusa branca mais fresca e leve para o verão e eu adorei esta devido às suas mangas assim mais fluídas mas eu adoro este género de mangas, depois é uma, o opa feticou o casaco, mas eu adoro este género de mangas assim mais fluídas, mais caídas, que parece assim aquele estilo meio borro que eu falei no vídeo das tendências que eu gosto imenso e identifico-me super com esse estilo no verão, é mesmo a minha vibe e a minha cena, portanto esta blusa está sem dúvida alguma numa wish list da Stradivarius não sei se vou comprar, não sabemos, à medida que eu vou pondo aqui as pecinhas e as referências vou pondo também os preços para vocês terem uma pequena ideia de quanto é que custa cada coisa porque eu aqui só tenho mesmo as referências para ir vendo ao site, o que é que é, não tenho os preços a próxima coisa que eu vos tenho aqui para mostrar são sapatos e são estes sapatinhos aqui que eu estou completamente apaixonada, eu não sei, esta é uma daquelas peças que eu não sei mesmo se vou comprar porque um, eu raramente ando saltos altos, eu apaixonei-me assim que olhei para estes sapatos porque eles são efetivamente lindíssimos, mas eu raramente ando saltos altos então são muito poucos os saltos que eu tenho no meu armário, aliás na minha coleção de sapatos e os que tenho são tipo desta grossura e desta altura, portanto são super baixos, super confortáveis e este pelo que me parece tem um tacão um tanto ou quanto fino então não sei até que ponto é que eu irei comprar estes sapatos mas eles efetivamente são lindos, maravilhosos e eu estou completamente apaixonada porque eles são uns sapatos do género dos mulos, daqueles sapatos que eu tenho que é só de enfiar, que parece um chinelo e eu amo esses sapatos e estes são realmente lindos, são bicudos, eu adoro sapatos em bico acho mesmo super elegante e depois tem a tirinha apenas da turnizela, então eu amo este sapato é mesmo lindo, só que lá está este é um daqueles que eu não sei mesmo se irei comprar ou não eles existem em verde, em dourado e em cor de rosa, são os 4 lindos mas eu apostaria sem dúvida pelo cru, por esta cor aqui que eu vou estou a mostrar porque acho que favorece muito mais e acho que dá com muito mais coisas do que um sapato BAM, assim colorido outra coisa que eu quero apostar muito neste verão e que já comecei a apostar na China eu num dos vídeos, não sei se já saiu, se irá sair, eu já vos mostrei que comprei um deste género que são corpetes, malta, eu adoro ver-me com corpetes, decido usar sutiã porque as minhas mamocas não são muito grandes portanto eu posso à vontade andar sem sutiã e sei que muita gente aí desse lado me vai compreender e que de certeza absoluta que utiliza imensas coisas sem sutiã e quem utiliza com sutiã também está tudo certo tudo ok, desde que se sintam confortáveis com isso, acho que é tudo ok usarem ou não usarem então realmente acho que me favorece muito este género de camisolas assim mais justinhas mais presas ao corpo, eu gosto realmente muito de me ver com essas camisolas aliás, eu gosto de me ver com camisolas largas ou camisolas justas, eu não sou muito esquisita desde que a peça me sente bem, seja ela larga, seja ela justa, eu não sou esquisita mas pronto, quero muito apostar então em corpetes porque acho que é uma peça que favorece imenso eu gosto muito e para sair à noite, malta, eu voltei agora a sair à noite muito mais vezes portanto eu acho que corpetes favorecem muito em saídas à noite eu gosto imenso com umas calças de granga largas ou com umas calças largas e um corpete fica super giro, portanto é uma coisa que eu quero apostar muito e tem-se visto corpetes lindos, maravilhosos a voltar às lojas e eu adoro, adoro, adoro muito esta tendência para mim veio para ficar e eu quero muito, muito adquirir a próxima pecinha que eu tenho então para vos mostrar são calças e são calças largas vocês sabem que eu adoro e são estas calças aqui que há em específico na Stradivarius eu já tenho duas cores que foram da minha, eu fiz quatro, mas já tenho duas cores que eram as da minha farda, tenho umas pretas e umas beige, portanto agora queria adquirir umas coloridas, malta, porque vocês sabem que eu ando na onda dos coloridos eu não vi das tendências, falei-vos que queria muito apostar nesta nova tendência que era dos coloridos, mas vou apostar naquela onda de uma peça colorida e uma peça neutra estão a ver, não vou fazer um look totalmente colorido porque acho que isso não é a minha vibe não é a minha cena, portanto queria começar a apostar assim numa outra peça um pouco mais colorida para conjugar com calças de ganga, com calças pretas, com calções, com saias e então uma peça colorida, então queria muito apostar nestas calças da Stradivarius que são do género, aliás são do modelo wide leg, que são aquelas calças larinhas até lá abaixo que eu amo e gosto muito tanto das rosas como das azuis, portanto tanto uma como outra eu gostava muito de apostar. Passando agora para casacos eu quero muito, muito, adquirir mais blazers, não só agora para a altura do verão mas também para ficar na minha coleção durante o inverno, alta, porque eu só tenho um único blazer e é com padrão, então eu acho que me faz muita falta um blazer tanto preto como mais neutro e eu gosto muito de um da Stradivarius, que é um branco eu adicionei aqui à wishlist na parte da Stradivarius um blazer branco mas no entanto esta é uma daquelas peças que eu pus aqui só para pôr como referência porque esta é uma daquelas peças que existe em todas as lojas agora basicamente a Zara tem, por acaso não sei se tem, mas a Mango tem, portanto há imensas lojas estes blazers assim, brancos, pretos, neutros, portanto eu pus aqui na parte da Stradivarius apenas como referência efetivamente eu vi um na Stradivarius que gostei bastante, que é o que eu estou aqui a passar e a mostrar, mas eu sei que existe noutras lojas, portanto é uma questão de eu ir ver de ver qualidades, de ver preços, de ver diferenças e para ver onde é que compensa mais mas pronto, era para deixar que um blazer branco eu quero muito adquirir acho que fica super giro na altura do verão e mesmo do inverno eu acho que vou dar muita utilidade portanto é uma coisa que eu quero muito adquirir ainda na onda dos blazers, a Stradivarius tem um blazer lindíssimo que eu já estou apaixonada praticamente desde que eu saí da loja, vá, desde o início do ano mais ou menos que eu acho que este blazer já existe, que é um blazer ao xadrez eu gosto mesmo muito deste blazer, não só pelo padrão em si aquele não é bem xadrez, é tipo aquele padrão pata de galo sou zero entendida com tecidos e com padrões, portanto malta, ignorem essa parte mas eu gostei não só dele pelo padrão, mas pela forma do blazer apesar dele ser um bocadinho mais comprido que aquilo que eu queria eu acho que a forma dele, eu acho que vai sentar muito bem no corpo porque ele faz assim uma silhueta mesmo juntinho ao corpo não é daqueles blazers retos, estão a ver, é aquele blazer que faz assim uma curvinha e que afina ali a nossa cintura portanto eu acho que, eu nunca experimentei porque na loja onde eu estava só via L's ou XL's ou o que é que era, então eu nunca apanhei um tamanho que fosse o meu para experimentar e também ainda não mandei vir porque eu acho que ele custa 35 ou 36 euros, então nunca mandei vir mas efetivamente é uma peça que eu gosto bastante e que acho super elegante e que quero muito, muito pequenininho a próxima pecinha que eu tenho aqui na minha wishlist é um trench coat um trench fluido e compridão que eu acho que vai ficar super giro que eu acho que vai ficar super giro agora na altura do verão, nas noites de verão porque aqui na minha zona não é muito calor durante a noite portanto durante a noite não há muito calor à noite então super bem que saímos com este casaco de casa sem ter calor malta porque vamos a ter frio mas pronto, eu vi então este trench coat na Stradivars eu achei super giro, super elegante, super, lá está outra vez o estilo bobo, o estilo cowboy eu adorei sem dúvida este trench coat portanto também vamos ver se vai ser uma das peças que eu vou adquirir se não, obviamente que eu estou aqui a dizer imensas coisas estão na minha wishlist mas obviamente que eu não irei comprar isto tudo porque senão a pessoa ia à falência mas é efetivamente uma peça que eu gosto imenso e que estava muito, muito a adquirir por fim, a última pecinha então da Stradivars é um top que eu acho super giro que a minha afilhada tem e que uma amiga minha tem e que já vi muita gente com este top que acho que é super giro ele é um top do género do body só que ele tem, não é body e é todo cruzado atrás, ou seja, ele não tem costas e é todo cruzado e há imensas cores também, há beige, há rosa, há branca, há azul eu acho que há as cores praticamente todas as que se estão a ver agora na moda eu acho que há neste top mas eu gosto mesmo bastante deste top eu acho que ele é baratinho, deve ser que é 12, 15 euros não faço a mínima ideia mas é também um top que eu gostava muito de adquirir lá está, eu estou numa onda de adquirir mais partes de cima não só para gravar aqui para vocês, porque a única coisa que aparece é daqui para cima portanto a pessoa tentava muito é daqui para cima mas também para sair, para andar por aí, malta sério eu preciso de tops bonitos na minha vida da Stradivarius então foi isso e vamos então passar para a Pull&Bear que é apenas, aliás, by the way vocês dizem Pull&Bear ou Pull&Bear? deixem aqui mais nos comentários 1 Pull&Bear, 2 Pull&Bear digo, 1 ou 2 vocês são time 1 ou time 2 eu sou claramente Pull&Bear nunca disse Pull&Bear whatever, passando então à frente da Pull&Bear eu tenho apenas uma coisinha que são umas calças e são umas calças que eu já quero há imenso tempo também eu vi numa menina no Instagram que eu não sei como é que ela se chama eu sei que ela se chama Catarina Catarina qualquer coisa, não sei mas ela tem estas calças a Catarina e uma menina que se chama Inês Caldo eu acho que é o nome dela assim no Instagram tem estas calças e eu gosto imenso de ver como lhes assenta eu nunca as vi na loja física eu acho, pelo menos também nunca andei assim à procura efetivamente das calças mas elas no site eu adoro inicialmente a cor que eu queria era cinzento ou castanhas, só que agora mais para onde do verão eu queria comprar as verdes elas são umas calças fluídas umas calças largas que vocês sabem que é aquilo que eu mais gosto de utilizar tanto no verão como no inverno mas pronto, no verão principalmente eu utilizo imenso calças largas então estas são mesmo uma daquelas calças que eu queria adquirir elas não são muito caras elas são cerca de 22 ou 23 euros já não sei, portanto vá, não são assim a coisa mais cara de sempre por último vou-vos então falar sobre a Zara que é nada mais nada menos que uma das minhas lojas favoritas e que tenho consumido todo o meu dinheiro ou melhor, consumido todo o meu dinheiro não mas consumido todo o meu gosto por gastar dinheiro não sei se pode dizer assim porque ninguém gosta de gastar dinheiro mas eu entro lá e eu perco-me e eu quero comprar tudo e depois não compro nada porque é caríssimo e fico triste isto é um ciclo vicioso, malta portanto não entrem na Zara é a conclusão que eu tirei não entrem na Zara mesmo que não entrem na Zara eu vou-vos então falar sobre a minha wishlist da mesma portanto vamos começar por uns calções e por um blazer de lino portanto eu acho que são as duas peças de lino eu acho que os calções também são de lino que é este conjuntinho aqui, malta eu adoro eu acho lindíssimo ah, by the way eu não salientei ao início do vídeo mas isto são tudo peças que eu nunca experimentei tirando por exemplo o body ou as calças que eu vos falei da Zara e vários que eu já tenho na farda eu sei que tipo de peças são essas sei como me assentam mas de resto eu nunca experimentei mais nada daquilo que está aqui na minha wishlist portanto é aquela coisa de digo-vos adoro este conjunto se calhar vou experimentar e não me favorece não me fica bem portanto se quiserem um vídeo eu posso por exemplo levar-vos aos provadores da Zara aos provadores da cidade e vários e fazer um vídeo a experimentar a minha wishlist para vocês verem se efetivamente as peças me ficam bem se não portanto digam aqui mais nos comentários se acham interessante eu fazer esse vídeo salientando que pode não existir tudo na loja física cá em Leiria porque eu vejo isto tudo online não é? estava-vos a dizer então o que é este conjuntinho aqui são os calções e um blazer de lino e eu acho a cor lindíssima maravilhosa acho o corte das coisas das peças maravilhoso eu adoro mas lá está estes são um género de calções bermudas eu não sei se me iria ficar bem estes calções porque são assim mais compridinhos e eu gosto deles um bocadinho mais curtos nem muito curtos nem muito compridos eu gosto das calções assim na onda das mam jeans estão a ver dos calções mam jeans que são assim um bocadinho a tapar tudo o que tem de tapar mas também não é muito comprido portanto não sei até que ponto é que queria gostar de me ver mas no site ele é lindo e maravilhoso e está efetivamente na minha wishlist a próxima peça é então esta saia mini esta mini saia pelissada eu não sei se ela é pelissada ela no site aparece como pelissada mas é tem um efeito assim aberta à frente estão a ver tipo a parte de trás fica assim e à frente faz assim um cruzado bonitão que eu gosto mesmo muito eu acho linda ela há em rosa e há em branco pelo menos são as únicas duas cores que me aparecem no site tanto a branca como a rosa eu acho lindíssima maravilhosa malta portanto esta sem dúvida que é uma peça que está na minha wishlist só que ela é caríssima ela custa 23 euros 23 euros por uma saia eu comprava umas calças na Stradivarius ainda trazia troco estão a ver então não sei até que ponto é que vou comprar a saia lá está a Zara tem este problema é que leva o meu coração leva o meu dinheiro mas depois as coisas são caríssimas então eu tenho dó de gastar o dinheiro e não compro a próxima pecinha é este vestido aqui a Zara tem roubado o meu coração no que toca a vestidos tem vestidos lindíssimos mais compridos mais curtos justos largos a série Zara este ano está com uma coleção de vestidos lindíssima e este sem dúvida alguma que rouba o meu coração é um vestido assim género lingerie não sei qual é que é o tecido se é de cetim se não não faço ideia não parece pela imagem mas lá está não sei nunca tive com este vestido na mão mas o decote dele o efeito que ele faz aqui no peito eu acho que é lindíssimo maravilhoso eu totalmente iria com este vestido a um casamento a um batizado a uma festa portanto malta eu acho este vestido lindíssimo e ele custa 30 euros portanto não é assim tão lindo quanto isso mas pronto a Zara tem destas coisas olha temos de aguentar a próxima peça é também o vestido eu disse que a Zara estava a roubar o meu coração no que toca a vestidos mas este acho que é um daqueles vestidos que eu não vou mesmo comprar malta porque ele custa 50 euros e 50 euros por um vestido é muito muito dinheiro então eu acho que esta é uma daquelas peças que vai mesmo ficar só na minha wish list portanto eu vou partilhar com vocês porque efetivamente está na minha wish list mas eu acho que não vou comprar que é um vestido branco maravilhoso justinho curto e depois tem ganda de uma cena aqui à frente na zona do peito que faz um folho enorme malta não sei este vestido é lindo maravilhoso ele roubou completamente do meu coração só que são 50 euros e pronto 50 euros custa a dar custa portanto eu não sei até que ponto é que vou mesmo comprar este vestido eu acho que esta vai ser uma daquelas peças que eu não vou mesmo comprar mas pronto fica aqui dito que o vestido é lindo maravilhoso babem enquanto eu vos estou a mostrar porque malta ele vai desaparecer de certeza o próximo vestido é então este vestido aqui que é do género do primeiro que eu vos mostrei só que o decote em vez de ser assim em bico é reto basicamente é daquele vestido daquele género que fica assim um bocadinho folgado aqui na zona do peito eu gosto imenso e gostei muito deste vestido porque ele tem assim uma racha na perna ele é franzido aqui na zona da barriga e depois faz uma racha na perna lindíssima maravilhosa malta este vestido é totalmente verão grita verão por todo lado eu adoro o branco e adoro o preto portanto qualquer um deles eu adorava só que ele também custa 36 euros portanto façam as contas se eu fosse a comprar os vestidos todos que estão na minha wishlist já estavam aqui mais 150 euros acabando então a onda dos vestidos finalmente venho-vos falar sobre uma camisa de linho e esta é preta porque eu já tenho uma camisa de linho só que é bege e eu adorei esta camisa preta eu já quero uma camisa preta há imenso tempo já vi na cidade e vários só quero a de cetim e esta de linho eu adorei os pormenores dela ela tem um bolso não sei o caimento da camisa eu achei muito giro muito elegante portanto eu queria muito muito adquirir esta camisa em específico de linho da Zara que é preta lá está como eu vos chamo a dizer porque não sei eu acho que camisas pretas são super elegantes e eu quero muito uma camisa preta na minha coleção por fim mas não menos importante tenho então umas calças para vos falar se a minha voz ficar entretanto diferente é porque eu estou demente e a minha voz ainda não está a 100% portanto se ela for mudando um bocadinho ao longo do tempo não estranhem porque lá está estou a esforçar muito a voz e ela vai ficando assim um pouco afanada estas calças eu já as experimentei não trouxe não sei porque eu estou mega arrependida de não as ter trazido porque eu gostei muito de ver como elas ficam então eu estou muito arrependida de não as ter trazido quando fui a Lisboa e quando vos mostrei o hall de compras de Lisboa estão a ver era aí que essas calças deviam estar não estão mas pronto whatever ainda as hei de ir buscar porque elas existem cá na loja em Leiria portanto eu acho que ainda as vou buscar elas custam cerca de 30 euros acho eu mas são exatamente o género de calças que eu uso que é aquele género mais formal e larguinho aquilo que eu gostei muito nelas em comparação às outras da Zara que não sei se vocês conhecem certamente conhecem que é aquela que tem aquelas risquinhas cá em cima e que também elas são umas calças formais da Zara que toda a gente tem basicamente o que eu gostei mais nestas aqui do que dessas é que estas têm cinto portanto enquanto aquelas nem sequer têm fivela para pôr cinto é se não me servir na cintura tenho que mandar apertar e ponho na mão de Deus estas aqui têm cinto portanto eu consigo regular à medida da minha cintura que normalmente nunca me servem estas calças portanto gostei muito do facto delas terem cinto e gostei realmente muito como elas acendam portanto esta é uma das peças que eu acho mesmo que vou comprar tenho é de pronto ganha a coragem para mandar 30 euros para o lixo mas pronto malta este foi então o meu wish list finalmente chegámos ao fim eu só vos falei que essencialmente duas lojas que foi a Stradivarius e a Zara pus ali umas calcitas pelo meio da pool mas o ênfase está aqui na Stradivarius e na Zara que são realmente as minhas duas lojas favoritas e que gastam e consomem mais do meu dinheiro portanto malta é isso espero que tenham gostado e espero que tenha sido útil para vocês digam-me aqui em baixo nos comentários se tem alguma destas peças se alguma destas peças está no vosso wish list se não está se passou a Stradivarius se querem vídeo a experimentar o meu wish list fisicamente no corpito nos provadores das lojas e pronto digam-me também o que acharam do vídeo se gostaram ou se não gostaram contem-me coisas basicamente nos comentários que é para eu não ficar a falar só assim no vídeo de hoje então é tudo espero que tenham gostado nós vemos-nos então no próximo vídeo não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo e ativar também o sininho das notificações deixar o vosso gosto e seguir-me também pelo Instagram o meu nome do favor é barbara underscore rigueira nós vemos-nos no próximo vídeo um grande beijinho e adeus